Agora vamos lá encher o nosso coração de amor, de alegria por essa vitória e de emoção pela participação da Polícia Militar, tamanha generosidade e empatia. Essa é a foto que já diz muito, o pequeno Manuelzinho e policiais militares na foto. Por que que isso aconteceu? Por que que nós temos essa foto? Porque os militares foram até a casa do fã mirim da Polícia Militar para celebrar uma grande vitória da luta contra o câncer. O fato foi registrado neste último sábado em Governador Valadares. O pequeno Manuelzinho pediu à mãe a presença dos policiais militares em uma carreata que estava sendo promovida para comemorar essa vitória. E os militares não pensaram duas vezes e marcaram presença. Bom dia, tudo bem? Eu sou a Antônia, mãe do Manuelzinho, Francisco Manuel, mas conhecido por Manuelzinho, a gente já estudou aí na creche. Em janeiro agora, ele foi diagnosticado com câncer, né? Não sei se todo mundo está sabendo. E graças a Deus, para o rival do Senhor, ele foi curado. E hoje a gente organizou uma carreata, né, para comemorar. Ele gosta muito de policial, para poder vir na hora, para fazer uma foto. Bom dia, rapaz. Estou passando aqui para desejar uma feliz semana para todos. E eu estou aqui para falar que eu estou bem. Tchau, beijo. E parabéns aos policiais militares que participaram desse momento tão importante.